Bom dia, meu Deus do céu, ó, pra isso aqui, ó, não sei, não aguento mais, senhor, de tomar tanto remédio. Onde é que eu vou achar tanto dinheiro pra comprar remédio? Ó, já tá, as caixas já tá vazias, até eu precisando desse remédio. Ó, esse daqui já acabou, ó, acabou, esse daqui só tem três, tira a mão, esse aqui também tem pouco, ó, esse só tem dois, esse daqui ainda tem. Tô precisando, ó, de tomar esse aqui, ó, acabou, esse também, esse ainda tem um restinho, tem um pouco, ó, tô precisando de ir. Bom dia, boa tarde, vou agora aqui dando um rolé, vou dar um rolé agora, vou lá na casa do Ney Lima agora, mas da Babuzete. Levanto aqui umas coisinhas pra ela, mas ele, e tô indo, né, de máscara, o caminho é longo um pouco, a estrada, mas nesse momento não tem ninguém, né, só eu mesma que tô linda. Tchauzinho, meus amores, tchauzinho, dá uma rodadinha, tchauzinho, né, tchauzinho, e é, umas coisinhas pra Babuzete. Tchauzinho, tchauzinho.